Bom Caçador, você foi bem. A noite está perto de terminar. Agora lhe mostrarei misericórdia. Você morrerá, esquecerá o sonho e acordará no sol matinal. Você estará livre deste terrível sonho de caçador. Ah, meu Deus! O que foi? A caçada? O sangue? Ou o sonho horrível? Ah, não importa. Sempre cabe ao ajudante dos caçadores resolver esses tipos de confusão. Esta noite, Guermann participa da caçada. Até a próxima. O que é isso? 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 O que é isso?